Olá, gente boa! Atenção para essa importante notícia, viu? Olha, Elias, Elias Januário, meu amigo velho, lá do Mucambo, ele está viajando para Brasília, segunda-feira, segunda-feira, está certo? Dia 7, 5 da manhã, segunda-feira, 5 da manhã, está viajando para Brasília e tem três vagas para passageiros, certo? Três vagas e está procurando pessoas que queiram viajar para Brasília, segunda-feira, segunda-feira, né? Cinco da manhã, direto para Brasília, está com filho, ele vai num carro particular, né? Dois, duas pessoas, dois motoristas, tranquila a viagem, beleza? Então está procurando três passageiros para viajar segunda-feira, beleza? Então, se você interessar, você procura Elias, Elias Januário, lá no Mucambo, o telefone dele é 61, 61, que é Brasília, né? 61, 81, 02, 78, 98. Repetindo, 61, 81, 02, 78, 98. Estão querendo viajar para Brasília, segunda-feira, cinco horas da manhã, certo? Você fala nesse telefone, nesse contato com meu amigo Elias Januário, lá do Mucambo, você faz uma viagem, viagem confortável para Brasília, segunda-feira, às cinco da manhã, não esqueça, viu? Viaja boa, tranquila, dá tempo você voltar, amanhã, curtir a vitória à noite, e cinco horas da manhã, você se manda para Brasília, né? Legal? Beleza aí, fique tranquilo, viagem, boa viagem para vocês, tá? E o preço, certo? Esquecendo, e aí esquecendo o preço, você combina logo com ele, o precinho para ajudar na gatolina, né? No combustível, um preço de amigo, né? Beleza? E ainda tem aquele papo bem gostoso na estrada. Boa viagem, tá certo? Agora é boa viagem mesmo. Valeu? Tá!